Ei Marujo, bem-vindo a nossa tripulação de buscas ao tesouro da sabedoria. Vem lide conosco e compartilhe esse mar de conteúdos. Esses ventos vão te levar ao destino de riqueza e poder. É link, é books, videoaulas assíncronas e encontros síncronos. Essas são as novas rotas de aprendizagem. Tudo hoje é líquido, sem ilhas. Acredite, o mundo está no mesmo nível. A educação tradicional de exclusão está a pique, a deriva e naufragando. Mas não nade, inade e morra na praia. Há salva-vidas para todos nós marginalizados. Porque agora temos chance que lutemos estudando mais. Somos Web Corsários. Nossa espada é o Know-How. Ferramentas de uma nova era digital. Combata os canais e plataformas que escravizam, exploram e não lhe dá nada em troca. O que não te acrescenta coisa alguma a sua vida. Liberte-se, cancele e seja uma pessoa melhor para o mundo. Sem carregar-me na bandeira midiática e teológica fascista, da esquerda ou da direita. Se acredita nessa aventura, estamos no convés de uma mesma nau, do conhecimento supremo e livre.